Música Bom dia amores, bom dia e bem vindos a mais um vídeo Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Estamos aqui de manhã, numa quarta-feira de manhã Estou aqui a preparar um pequeno almoço Estou tão feliz, amor, eu andava tão para baixo Por causa do frio e da chuva Vir o frio e a chuva logo no início de setembro não é normal Não é normal, ainda estávamos no verão Mas foi durante várias semanas, não foi só alguns dias Temperaturas mais baixas, então isso deixou-me muito para baixo Principalmente na semana passada em que fiquei também doente Já vos falei disso Nos vlogs de semana passada, que foram Quantos? Dois? Três? Não sei bem, amores, não sei bem Porque eu só gravei três vlogs Na semana anterior, então não sei como é que Como é que estamos, como é que estamos Mas no momento só há três vlogs, percebem? Enfim, isto é gravado com antecedência Acho que vocês sabem que vocês veem sempre a data dos vídeos Olha só, amores, eu estou aqui A preparar um pequeno almoço E lembrando de uma coisa que eu acho que nunca vos mostrei Com detalhes Nunca vos mostrei sequer, eu acho Acho que só tenho mostrado no Instagram Acho eu Eu tinha há muito tempo um coisinho deste para pôr a minha proteína Ó, um coisinho deste muito fixe Comprei na Auchan, no Jumbo Seguro chão, marro chão E comprei, entretanto, mais dois Para deixar aqui dentro da minha dispensa Com outras coisinhas Prozes, para não ter sempre os sacos grandes Aqui em baixo Que são um bocado pesados, não é? Volumosos Para não ter os sacos grandes aqui em baixo Então aqui tem proteína Com sabor a bonilha Aqui, que já está vazio É uma bebida proteica com cafeína E aqui chocolate quente Que é o que eu vou usar hoje Para pôr aqui no meu leitinho E é muito fixe, muito prático mesmo Dá muito jeito É uma ótima dica para quem quer organizar assim A sua dispensinha de alimentos Ou assim, há outros frascos maiores, mais pequenos Eu achei ótimo, ótimo, ótimo Então, olha, eu tenho aqui uma torre Eles encaixam, a tampa encaixa ainda por cima Olha o que fiz E está tudo aqui certinho Hoje eu vou comer, então Um leitinho com chocolate quente Acho que vou pôr mais um bocadinho de chocolate quente Um bocadinho de chocolate quente com leite, não é? Claro E vou usar estas tortitas para Para comer com o meu ovo mexido Que já está ali no fogão Tenho que ir desligar o fogão, inclusivamente Senão eu começo a torrar Mas aí eu estou a ficar almoço Já tenho aqui o meu ovinho Parti assim aos triangulozinhos, estão a ver? Que eu coloco na frigideira para ele ficar redondo Então fica muito fofo Parece uma tortilha Parece quase uma panqueca, mas não é É ovo, ó Coloquei assim o ovinho Duas tortitas de arroz Ficou assim o meu prato Eu como isto com, no caso, chocolate quente Também fica delicioso Fica muito bom Como eu estava a dizer, estou com muito mais energia Estou muito mais bem disposta do que na semana passada E eu queria ver se gravava mais vídeos do que na semana passada, claramente Então, ao mesmo tempo que eu me estou a pressionar um bocado Para trabalhar mais Também estou a tentar ser realista E também não exagerar Tenho mesmo que fazer várias coisas hoje Não no que toca a edições Mas tenho que fazer várias coisas Tenho que gravar um outro vídeo A parte, hoje De coisas que ficaram dentro e só Porque eu vou querer experimentar Aquelas coisas que são muitas e muito fichas Vou querer experimentá-las Usá-las Portanto Provavelmente vocês vão ter alguns spoilers aqui Durante este vídeo Não sei se o vídeo vai sair antes ou depois Mas depois eu mostro Vai ser o vídeo de recebidos E até este produtinho Já não faço isso há algum tempo Quero muito fazer Não sei lá está Se vai sair antes ou depois deste Subscreva o canal para não perderem nada Vou querer ir para a rua trabalhar Porque está muito calorzinho Então vou sair de casa Tenho então que fazer a tal planilha de vídeos De coisas que estão prestes a chegar Onde é que hoje vou encaixar No programa de vídeos Semanal O que é que eu espero fazer Não é? De vídeos Em termos de gravações E já que quero sair de casa para trabalhar Vou devolver aquele livro Que fui buscar à biblioteca na semana passada Eu tinha dito que não Que não ia fazer isso Que ia tentar ler mesmo assim Mas não Desisti Eu acho que falei disso Falei do livro Mais Updates Eu acho que falei Mas se for preciso Falarmos hoje também Se passar na biblioteca E soltar a ser tema de conversa Está bem? Então agora vou comer Amores Estou um bocado ranhosa Porque espirrei Vou comer E depois vamos para cima Resolver a nossa vida Eu já volto para falar com vocês Após almoço Amores O meu cabelo já está sequinho Tenho que estalizar agora Sequinho Lavado Fresquinho As unhas já estão pintadas Estão aqui no momento de transição Eu não sei se falei ou não Mas tenho que gravar ainda hoje Um vídeo de recebidos e primeiras impressões Já comecei a filmar Já comecei algumas filmagens Momento de transição das unhas Não sei se esse vídeo já saiu como eu disse Se vai sair Portanto Subscrevo aqui o canal Se já tiver saído o vídeo Eu deixo na descrição Mas Mas Antes de me arranjar de vez Eu vou tirar Aqui umas coisas Que entretanto chegaram Também Chegou outra caixa enorme Esta aqui é a chaine Com várias coisas para o lar E várias coisas Outonais Já Roupas também Alguns looks outonais Então vou tirar as coisas da caixa Mas não vou gravar isso hoje Talvez amanhã Preciso mais umas informações Para começar As gravações Mas eu vou tirar já tudo Vou ver já tudo E depois sim Vou passar para O momento Glow up O momento de me arranjar E de Gravar o vídeo que falta Porque eu quero ainda Ir à vila Já vos disse isso Mas quero já ir com as gravações prontas Meu Deus Não me doeu tanto o braço Hoje fiz exercício com os pesos Não me doeu no meu braço Meu Deus Isto é assim amor Antes dos braços ficarem realmente fortes Eles ficam mais fracos Amores Este dia está um bocadinho confuso Até fiquei um bocadinho ansiosa Depois do almoço Mas já estou mais calma Porque Quando eu estou a gravar Dois vídeos misturados Fica complicado Para mim Saber o que é que eu vou Gravar a seguir O que é que eu vou Mostrar a seguir O que é que eu tenho Para fazer a seguir Porque ordem Eu devo fazer as coisas Fica assim um bocadinho estranho Mas Já estou maquilhada Adorei a minha maquilhagem Estou a experimentar Mais produtos Que chegaram Mostrei as unhas Vocês já estão a ver Se poderes tudo Acho que o vídeo Vai ter de sair antes Eu ainda estava a ponderar Vai sair antes ou depois Afinal vai ter de sair antes Não sei Ainda Mas batonzinho e tudo Ai meu Deus Eu sinto-me linda Com esta maquilhagem Meu Deus Meu Deus Ai é confuso Fazer isto amor Gravar duas coisas Dois conteúdos Ao mesmo tempo Mas já estive a ver A caixa Da shahine Amores Olhem Muito bom Muito bom Experimentar várias coisas Muitas delas Se eu venderam pela positiva Eu não vi nenhuma Que me tenha surpreendido Para negativa Mas eu também não abri Tudo tudo Falta-me uma coisa Ver realmente De perto E mexer E não sei o que Mas Eu estou a ficar Cada vez mais surpreendida Ou sou eu Que estou a ficar Cada vez mais pró A fazer encomenda shahine Também pode ser isso E ainda estão para chegar Mais algumas coisas shahine Mas que não são Da minha parceria Com a marca São coisas que eu comprei Porque eu queria comprar E gosto de Ver pechinchas Lá no site E foi realmente O que aconteceu Mas quando chegarem as coisas Eu partilho com vocês E mostro-vos Mas deve chegar esta semana Há semanas em que Não tenho grande coisa Para vos mostrar Não há grande coisa Para dizer Pouco saio de casa Como foi na semana passada Em que estive doente Inclusivemente E teve péssimo tempo Esta semana É assim É loucura Já estou pronta Para sair de casa Decidi mudar de top É um top muito parecido No que toca ao material E ao corte Mas este aqui clarinho Faz-me sentir mais confortável Não sei Não gosto de me ver Assim como teve Misturas de cores Estava mal? Não Não estava mal Ia ficar bem com estas sandálias Na mesma Castanhinhas Da cor da minha pele Praticamente Estas aqui são a versão ainda Velha Que vai ser Que vai ser reformada Agora no fim deste verão Já estamos no outono Mas pronto No fim da temporada Das sandálias Porque entretanto Se vocês acompanham Todos os vídeos Viram que chegaram Outras sandálias Exatamente iguais A estas Novinhas Porque eu amo De paixão São lindas Lindas e confortáveis E o tom delas De castanho Fica bem em tudo Porque quase que se funde Na minha cor de pele Se bem que já estou A clarear um bocadinho Será que eu vou apanhar O sol em breve Espero que sim Porque as temperaturas Vão bater Nos 30 e tal Este fim de semana Aqui no Douro Amores Então estou a pôr Muita expectativa No próximo fim de semana Estes calções Maravilhosos Shain Shain Sandáli Shain E esta malinha Lefties Foi um presentinho De uma amiga Recentemente E que é muito fixe Para levar Assim à agenda Caderno E tudo Comigo Porque tem espaço Para isso E fica bem Nestes looks com ganga Acho que é Que é fofinha a cor Era aquele tipo de bolsa Que eu não compraria para mim Estão a perceber Mas Quando me ofereceram Eu pensei Vou usar muito 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 Então olhem Aqui vai ela comigo Muito fofa Certo Fica muito bem Aqui até se confunde Com as calças de ganga Adoro Fica muito Muito gira Gostei muito O meu look Amores Vamos então Para a rua Tenho óculos de sol Não sei se tem aqui Não Devem estar no carro Óculos de sol no carro E vamos então Embora Esta maquiagem Ficou muito bem Mostro detalhes No tal vídeo Que eu já referi Um milhão de vezes Como assim Estou a falar mais Do outro vídeo Do que deste Estou brincando Já cheguei à vila Amor Já cheguei à vila E já fui trocar O livro Então Troquei o livro Que tinha levado Na semana passada Da Joanne Harris Fiquei muito interessada Nos outros livros dela Aquele em particular Que eu vi Que não ia Apesar de Achar que até Ia conseguir Estar A cada meia Dezio de páginas Começar uma história nova É muita É muito chato É muito chato Uma pessoa tem que se concentrar Conhecer novas personagens É muito chato E não era aquilo Que eu estava à espera Apesar de Ela escrever de uma forma Muito especial E de haver muitos livros dela Na biblioteca Estar mesmo muito curiosa Com os livros dela E são os próximos títulos Que eu vou querer ler Sem dúvida Joan Harris Aquilo que eu fui devolver agora Que tinha uma compilação De várias histórias Chamava-se Um gato Um chapéu E um pedaço de cordel Era isto E este livro Foi um dos que eu vi Na semana passada Amor Foi um dos que eu encontrei Na semana passada E que eu fiquei bastante curiosa Vários amores Quando viram Ele assim de passagem Mandaram mensagem Dizia que ele era muito divertido Muito giro E pronto Aqui está eu O Louca por Compras Da Sofia Quinzela Quinzela Assim Este aqui Parece um livro De uma edição Bem antiga Mas estou bastante curiosa Bastante curiosa Quando as coisas Quando as coisas Se descontrolam Os descontrolados Vão às compras Rebeca Bloom Wood É louca por compras Está enterrada em dívidas Já imaginava Até aos ossos E passa o tempo A tentar escapar Ao seu gerente de conta A sua única esperança É tentar ganhar mais E gastar menos O seu único consolo É comprar alguma coisa Só mais alguma coisinha Muito interessante Ouvi dizer Que ele é bastante divertido Então vamos Vamos ver como é Amores Se bem que estas coisas Descritas aqui Apesar de eu gostar De comprar Não ser uma pessoa Ultra consumista Mas gostar De comprar coisinhas Gosto de uma coisa Compro Gosto de ver Se é barata Coisas caras Que são boas Eu gosto Não é Até partilho por aqui Várias coisas Que eu experimento Que eu Que eu acho interessante Partilhar Marcas e tudo Faz parte do meu trabalho Inclusivamente Mas estas coisas assim De extremos Assustam-me um pouco Estas coisas assim De extremos Como este vício Por compras Dívidas Não sei o que Agora Se for descrito Realmente de uma forma divertida Como toda a gente diz Pronto Vamos entrar na onda E tentar relativizar a história E não entrar assim De cabeça no emocional Não deixar que Se torne algo Demasiado emocional Creio que vai ser interessante Que engraçado Tenho aqui Coisas que parecem cartas E-mails Não sei Vamos descobrir depois Amores Vamos ler este Está bem? Agora já cheguei aqui Ao sítio onde vou trabalhar Um pouquinho Amores Vamos para dentro E vou trabalhar um pouco Tenho uma listinha De coisas a fazer Bem interessante A mais importante A fazer é a planilha De vídeos Para eu perceber Às quantas anos Porque isto não está fácil E tenho que mandar Alguns e-mails Inclusivamente Para esta planilha Ficar decidida Que não depende Tudo só de mim Também dependem Das marcas parceiras Então vamos ver Vamos ver Vamos descobrir Como é que vai ser Amores Cheguei a casa E entretanto Já lanchei Estes dias Eu experimentei Uma receita Que vi no TikTok Está super viralizada Essa receita Várias viralizam Mas depende do lado Do TikTok Que vocês vejam Portanto Eu apanhei assim Umas receitas Proteicas Fitness Mais ou menos fitness Bem interessantes E uma delas Que eu vi Era com um pudim Proteico Da YouPro Achei tão interessante Que eu experimentei Então fiz estes dias Correu muito melhor Do que eu imaginava Ficou uma delícia Tenho que partilhar Em breve Ou aqui em vlog Ou no Reels No Instagram Sigam-me em todo lado Subscreva o canal E sigam-me por lá Enfim Ficou tão boa Porque não fica Propriamente doce Ou seja Dá para comer com salgados Com queijo Mas também não fica salgado Porque não leva sal Então fica assim Ai Fica mesmo boa Olha aí Não sei explicar Coisa tão terrinha Tão terrinha Foi o meu lanche Inclusive As últimas que eu tinha Guardadas Comi hoje Estavam muito boas Comi com queijinho Comi o iogurte também proteico Uma frutinha Enfim Olha Foi uma tarde mesmo Super produtiva Muito boa Porque durante a tarde Consegui concluir as gravações Que já tinha iniciado de manhã De manhã já tinha feito exercício Já tinha lavado o cabelo Já Pronto Várias coisas E depois Durante a tarde Finalizei então as gravações Que tinha começado de manhã Que fortei-me falar disso Aqui durante o vídeo E ainda não finalizei De todas as gravações Porque ainda vou Fazer uns takes Daqui a nada Quando for tirar a maquilhagem Mas Correram bem as gravações Era o que eu queria dizer Depois quando acabei As gravações Eram três e tal Três e pouco E Fui Então fazer aquilo que vos disse Fui à biblioteca Fui para Para o barzinho Trabalhar E correu muito bem Muito bem Às vezes aqui em casa Quando são trabalhos De telemóvel Eu distraio-me E ali não Curiosamente Ultimamente tem sido assim Eu não sou assim Muito de me distraída Acho que se tivesse Chover e assim Talvez não me distraísse tanto Ou acho que é Mais por aí Digo eu Acho eu Estou a sentir neste momento São fases Mas correu muito bem Os trabalhos de hoje Correram muito bem Inclusive Inclusive postei No Instagram No Reels Sobre o verniz Que eu tenho nos unhas Neste momento Deixem-me ver Aqui a listinha De afazeres Realizados hoje No barzinho Reels editado e postado Plataforma de parceiros Atualizada E-mails enviados Planilha do YouTube Feita Compras pendentes feitas Isto é importante Pôr na lista Também Porquê? Porque faz parte De conteúdo Faz parte de conteúdo E se eu tiver estas compras Que eu preciso Pendentes por muito tempo É conteúdo que deixo de fazer Também E depois Agenda atualizada Agenda atualizada Quando entrei no carro Lembrei-me de algumas datas Que não coloquei na agenda Portanto vou fazer isso Agora Antes de me levantar Antes de sair daqui Vou acabar de atualizar a agenda Porque eu achava que tinha atualizado Mas ainda não está de tudo E são agora Sete Mas também Cheguei a casa Às seis e meia Entretanto Lanchei Pronto Amor Estamos aqui Numa quinta-feira Ai, estou cheio de calor Fiz de exercício Agora estou-me a dar a luz Ultimamente De não fazer sempre a mesma coisa No exercício Tipo Meia hora num dia 40 minutos do outro dia No outro dia vou caminhar Tem sido assim Durante o fim de semana Caminhar tem-me sabido muito bem Tem sido ótimo Coloquei ali o computador Para me estar aqui a ocupar a secretária Porque eu vou pôr a carregar O vídeo de hoje Que para vocês foi o da última quinta Que ainda não está carregado Já está editado Já está pronto É só pôr no YouTube Carregá-lo no YouTube Credo tua gaga E o que eu estava a dizer Estou cheio de calor Porque eu Então Fiz exercício Ultimamente tenho intercalado Esse exercício Tem sido ótimo E saltei logo para o banho Banhinho quente Então estou aqui Acabei de me vestir Passar creme e tudo Já estou Um bocado quente Ainda estou um bocado quente Então Vou maquilhar-me Amores Porque hoje O dia vai ser de gravações Eu queria sair de casa na mesma Queria ir à rua Dar uma voltinha Visto que está muito calorzinho Talvez mande mensagem Às moças a ver se elas Querem tomar um café ao fim do dia Não sei Logo se vê Já não estou com ela Dá séculos Meu Deus E É isso Vamos ver como é que corre Hoje eu tenho para fazer o seguinte Eu coloquei até na minha agenda Tenho que ir tirar Para atualizar Vocês estão aqui nos vestidores Amores Estão aqui A ver Por trás das câmaras Estou a adorar a minha secretária Super organizada Minha com aqueles organizadores Chegando que vieram ultimamente Vieram há uns tempos Ai A minha secretária está muito fixe A cena é que eu quando bato com a secretária Eles encostam-se um bocadinho para trás Então tenho que arranjar-lhe uma estratégia Para não os deixar chegar lá ao fundo Ou uma toalhinha Ou qualquer coisa Para eles ficarem sempre todos encostados aqui À parte da abertura Está ótima a minha secretária Muito contente Muito contente Eu vou mostrar-lhes isto Amores Quando fui ao Guimarães Comprei isto por engano Achava que era um Como é que eu ia dizer Achava que isto era um Corretor Afinal não é É uma cola Se bem que dá a jeito na mesma Dá a jeito na mesma Eu já usei Vou usar bastante no Natal Também Para fazer os presentes E tudo vai ser muito chique E entretanto Comprei este aqui No chinês Comprei este corretor no chinês Porque adorei A embalagem E é muito bom Também já usei A embalagem é muito fofinha Achei o máximo E Também mandei vir da Shaina Umas coisas de secretária Que eu não fui capaz de aguentar Este ano Todos os anos Eu fico assim um bocado Não com vontade de ir para a escola Não é isso Mas fico com vontade De ter coisas novas de papelaria Porque as lojas são inundadas Por coisas dessas E este ano Eu estava demais Tipo Como estava a procurar de coisas Também para o Alexandre Parecia que estava a prestar Muito mais atenção E estava, não é? E então Costumo Aguentar Mandei vir uma coisa da Shaina Mais para a frente eu mostro Compras Shaina Compras Primor Coisas que eu comprei ultimamente E que vos disse ontem Que tinha comprado coisas pendentes Foi exatamente isso Já estou aqui a dar spoilerzinhos Vamos continuar Então Eu estava a dizer-vos coisas Para fazer hoje Tenho de Carregar o vídeo Que não está carregado E agendar-lo para hoje Tenho várias gravações Várias gravações Gravar A super encomenda Que vos mostrei ontem Que chegou da Shaina Muita coisa O vídeo vai ficar gigantesco Não Eu vou ser breve Eu vou tentar ser sucinta A falar das coisas Porque eu adoro falar das coisas Porque é que o encomenda É determinada coisa Blá, blá, blá E tenho que tratar De umas burocracias No computador Que dá mais jeito de fazer ali De resto Tenho aqui mais algumas coisinhas Mas não acho que dá para fazer No telefone Que era o que eu queria E ir para a rua Outra vez E começar a ler também Este livro Aqui Amores Este livro aqui Recebi várias mensagens Ontem quando mostrei No stories O livro Várias mensagens de amores Que são muito viciadas Neste livro Que adoram esta saga E outros amores Que gostaram bastante Mas não é o livro favorito Pronto É um livro leve Para intercalar Com outros mais pesados Que é o que eu Espero Do livro Bem Enfim É isto Amores É isto por agora Desliguei a luz Porque eu acho Que assim Com um ambiente mais escuro Nota-se melhor Eu fiz um esfumado Olhem só Metálico Alaranjado Com a paleta nova Já estou a dar spoilers De tudo Mas o vídeo Eu tenho quase a certeza Absoluta Que já saiu O vídeo Sobre as unhas Aquele vídeo Que eu falei Muitos de vezes Ontem Que ia gravar E que estava a gravar Ao longo do dia E a experimentar coisas novas Já pus na minha planilha De vídeos Que vai sair Sexta-feira Para vocês Se eu na última sexta Então Eu usei esta paleta Aqui Usei esta cor Amores Arábica Não Arábica Sim Foi arábica Usei a cor arábica Em toda a palpa Presfumada E depois usei aqui O lata e o capuchino Misturados Para esbater aqui Na parte do Concavo Da dobrinha do olho Sem subir Ficou muito lindo E coloquei também Um bocadinho por baixo Achei que ficou lindo Ficou diferente Meu Deus Eu vou usar e abusar Desta paleta Agora No outono e inverno Que coisa mais linda E ela tem um pigmento Maravilhoso Super fácil de esfumar Agora ainda estou a ponderar O que é que eu vou fazer a seguir Tenho várias coisas na agenda Mas não sei se vou editar já Ou se vou Descansar Sim Mas eu tenho que descansar Se eu ficasse em casa hoje O dia todo Eu ia ficar bem aborrecida Bem aborrecida Mas também não me tive Como é que posso dizer Não pensei demais Porque se eu pensasse demais Ficava com um bocadinho de preguiça Se bem que eu não estou longe de casa Estou neste sítio Pertinho de casa Vim com o panda Claro Mas estou a ler aqui Lembrei-me de trazer um casaquinho Os dias estão muito quentes Mas agora está vento E o sol já se está quase a pôr Então fica fresco E estou a ler A ler Já vou na página 37 Já comecei a ler É um livro Que causa mais ansiedade Do que propriamente a diversão Pelo menos até agora Isto era o que eu supunha Que ia acontecer Mas pronto Vamos continuar Que lindo este pôr do sol Amores Mas já está muito friozinho Muito friozinho mesmo Mas consegui concentrar-me Nas leituras Comecei a ler Já vou na página 800 Estou a brincar Já vou para aí na página 60 Não me diverto tanto Quando me deixa ansiosa Mas está a ser divertido também É sem dúvida um livro mais leve Do que os que eu andava a ler E vários amores estão a falar Bastante bem do livro Então vou continuar a ler Está-me a deixar Curiosa Que é o que se quer De um livro Para aprender Para fazer uma pessoa Continuar a ler Olhem só que lindo este sol Até em Candeia Certo? Vamos embora para casa Amores Espero sinceramente Que vocês tenham gostado De estar comigo Hoje Bem Foi um bocadinho Por trás das câmeras Mas não tanto Espero que tenham gostado Das conversitas de hoje Tenham gostado Do dia de ontem Fiquei muito contente De vos trazer comigo Espero que tenham gostado Este vídeo Cliquem no gosto Subscrevam o canal Para não perderem os próximos vídeos Siga o TikTok e o Instagram Para saberem tudo Em primeira mão O arroba é o mesmo Obrigada por estarem aqui Amores Um beijo enorme E até ao próximo vídeo